Eu não sei vocês, mas eu sou da opinião de que música muitas vezes é literatura. Eu sou apaixonada por música e sempre que uma tem a citação de um livro ou é inspirada por literatura, explicitamente ou implicitamente, eu caio de amores. Nesse vídeo, vamos conversar a respeito de 5 músicas que têm inspiração literária. Pra hoje, eu selecionei 5 músicas brasileiras que têm essa referência literária e até mesmo pode ser que você ou não conheça uma delas ou não sabia que era inspirada por algum livro. Vou começar por uma bastante conhecida, tenho certeza que você conhece, que é Amor, I Love You, da Marisa Monte e Arnaldo Antunes. Essa música, gente, eu não sabia, mas essa música é inspirada no livro O Primo Basílio, do Eça de Queiroz. Esse é um livro clássico da literatura portuguesa que possui uma protagonista que é infiel. Ainda não li, inclusive, mas quero há muito tempo. E em um segundo momento nessa música, se você notar, o Arnaldo Antunes vai ler um trecho da obra, que é o seguinte, aliás, gente, eu vou deixar o nome de todas essas músicas ali no box de descrição, tá bem? O trecho é o seguinte. E Luísa tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades e o seu orgulho dilatava seu calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho tépido. Sentia um acréscimo de estima por si mesma e parecia-lhe que entrava, enfim, numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente, cada passo conduzia a um êxtase e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. Já a segunda canção, que é Caçador de Mim, do Milton Nascimento, eu não sabia que se tratava de uma referência ao apanhador no campo de centeio de Salinger, que é um grande clássico norte-americano que eu amo de paixão. Me conta aqui nos comentários se você sabia disso. Eu não sabia, mas olha só essa parte da letra que diz Toda a caracterização do eu, do eu lírico, nessa música nos faz lembrar justamente as aflições e angústias do Holden Caulfield, que é o protagonista de O Apanhador no Campo de Centeio. Pra mim a referência não é tão clara assim, mas dá pra sentir esse tom do livro. E aí vem uma música que é meu xodozinho, porque eu amo Lenine de paixão. Na época que eu estava lendo O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, em uma tarde eu ouvi essa música e um dos versos se destacou pra mim, porque eu tinha acabado de ler no livro e justamente aquela frase no livro fez total sentido e é tão linda pra mim até hoje. O nome da música é Amor é pra quem ama, que já está no livro, mas também tem os três versos finais da música que também são retirados do livro. Qualquer amor já é, um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Veja só se não é tão linda essa mensagem. Pra quem ama Chico Buarque, a música Geni e o Zé Pelin é bastante icônica. Eu como fã, eu amo essa música e assistir no show ao vivo foi maravilhoso. O que eu não sabia é que há uma inspiração e um conto de Gui de Montpassant. Esse conto se chama Bola de Sebo, que é o apelido da prostituta ali da história. E na música Geni e o Zé Pelin nós também temos uma prostituta. A comparação entre o que acontece na música e o que acontece nesse conto é muito profícua porque justamente dá pra entender muito bem quais que são as referências. Ambas as obras, música e conto, na verdade, trazem à tona a hipocrisia humana. Então por isso que eu gosto muito dessa música e estou louca pra ler esse conto agora. Num suspiro aliviado, ela se virou de lado e tentou até dormir. Mas logo raiou o dia e a cidade em cantoria não deixou ela dormir. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Geni. A quarta música, ops, na verdade, a quinta e última música é Admirável Gado Novo. Do Zé Ramalho, que também é outro cantor que eu amo de paixão. Pra quem gosta da obra Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, a referência já está clara desde o título. Esse clássico da ficção científica coloca pra gente um mundo distópico, bastante caótico, pra discutir, refletir a respeito de algumas coisas ruins da condição humana. E olha só esses versos da música. Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. E ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer. E ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem lhe comer. Assim como o livro, essa música é bastante crítica. E se a gente for parar pra anotar, prestar atenção naquilo que a gente ouve, Muita coisa tem referência externa. Referência, inclusive, à literatura. Eu estou fazendo uma seleção de músicas que façam referência a livros e venho trazer pra vocês mais vídeos sobre elas. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, de descobrir algumas referências literárias em músicas já tanto conhecidas, comentem aqui embaixo porque tem outras músicas brasileiras, nacionais, que também abordam livros, literatura, e que eu posso trazer aqui pra vocês, pra gente conversar. Inclusive, algumas nem tão conhecidas assim. Também estou fazendo uma lista de músicas internacionais. Seria legal também trazer isso aqui pro canal, não acha? Se inscreva aqui no Literatura e se ainda não for inscrito, e compartilhe o canal com o seu amigo leitor, pra gente aumentar essa comunidade de leitores por aqui. A gente se vê no vídeo de sexta-feira com uma resenha inédita aqui no Literatura. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!